Lacerda, eu vou lhe transferir até uma reflexão poética que foi sugerida pelo nosso editor Jorge Valente. Ele disse o seguinte aí à tarde nas nossas discussões, entre o mar e o rochedo, o marisco fica no meio? Fica, principalmente se ele for vulnerável. Eu achei interessante o encaminhamento da discussão, inclusive na matéria, porque existem N tipos de trabalhadores. Até se falou num valor, 15 mil reais. O que ocorre com essa pessoa que tem um cargo ou tem uma profissão que é, digamos, bem remunerada? É que muito provavelmente, na discussão desse valor econômico, ele já embutiu aqueles benefícios que ele receberia se fosse CLT, como o 13º, um adicional de férias e outros. O problema está no trabalhador que tem um salário muito próximo da base e onde, a pejotização ou a CLT faz uma diferença brutal. Às vezes, chega a 100%, se for considerar todos os elementos. Então, é isso. Quer dizer, o bom senso deveria caminhar em se evitar que a pejotização, especialmente para os hipossuficientes, vamos dizer, do ponto de vista da remuneração do trabalho, sejam precarizados e superexplorados. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Delmanto, há uma disputa de poder nas esferas do judiciário? Não é a primeira vez que há um conflito do STF com a Associação dos Juízes do Trabalho? Na verdade, há um grande esvaziamento da Justiça do Trabalho. É essa a questão. Porque dá perfeitamente para compreender o Supremo Tribunal Federal, botou essa régua dos 15 mil reais, ou seja, não são pessoas hipossuficientes e muitas vezes não querem ter um vínculo mesmo, querem poder ter outro trabalho, querem poder trabalhar em casa, ter outro tipo de relação. Muitas vezes não querem programadores, eles querem ter dois, três trabalhos, não necessariamente um CLT, que tem horário e hierarquia. Então, tem determinados jornalistas, atores de televisão, outros dentistas, tudo pejotizado. E não há uma hipossuficiência. Agora, quando tiver o hipossuficiente, sem dúvida que isso gera CLT e gera pesadas multas, pesadas, isso é muito pesado para o empresário. Agora, esvazia a Justiça do Trabalho, a verdade é essa. E talvez aí há uma dissonância, mas eles têm que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal neste momento histórico. Pode ser que no futuro mude de novo, mas o Supremo foi para uma linha mais liberal e dizendo, você tem liberdade de contratar, você não é um hipossuficiente. Você quer receber 15 mil, 20 mil, já está embutido aí tudo. Você não vai ter 13º, não vai ter férias, mas você tem a liberdade também. Então, até para ter outros trabalhos, para fazer outros, chamam na gíria jobs, fazer um outro job e assim por diante.